Desde já eu queria agradecer as pessoas que compraram o livro, estão gostando, estão gostando da história, ou seja, não foi só a ajuda, me ajudarem aqui na Rússia comprando o livro, fazendo um pix aqui nessa conta aqui, do meu amigo no Brasil, o Paulo, ou seja, quem quiser me ajudar, quiser comprar o livro, faz um pix para esse telefone aqui, 21-980-35-8774, Paulo AM Nunes, 20 reais, e aí a pessoa confirma comigo no meu WhatsApp, está aqui o meu WhatsApp, a pessoa entra lá no meu WhatsApp, manda o recibo de que pagou os 20 reais, fez o pix, e aí eu mando o arquivo em PDF, mando o livro em arquivo PDF, está aqui o pix, botei bem grande aqui, 21-980-358-774, ou seja, vou repetir, o pix, o depósito de 20 reais para a minha conta, para comprar o meu livro, 21-980-358-774, está aqui no meu canal, aí no canal do YouTube, está o meu vídeo fazendo a propaganda, se puderem me ajudar aqui na Rússia, porque a Rússia está lacrada, está lacrada, está complicado a vida aqui, e aí se quiserem me ajudar comprando o livro, vão pagar 20 reais pelo livro, a história é maravilhosa, não é só uma questão de me ajudar aqui na Rússia, a história do livro é muito boa, para quem gosta de teoria de conspiração, o livro é um prato cheio, quem viu aquela trilogia Burn, Identidade Burn, Supremacia Burn, por aí vai, eu adoro, por sinal, já vi aquela trilogia, não sei quantas vezes, já perdi a conta até, o estilo é o mesmo, o estilo do livro é o mesmo do Burn, enfim, então estou colocando o vídeo aqui, se as pessoas puderem me ajudar, quem quiser me ajudar, eu agradeço, e desde já agradeço todas as pessoas que compraram o livro, e que estão gostando, estão gostando da história, não foi só ajuda não, eles estão gostando da história, já no Contra os Sete Grandes, tá bom? O livro é realmente, ele é muito bom, é isso, obrigado mais uma vez, e muito obrigado daquelas pessoas que me ajudaram comprando o livro, tá? Bom, boa tarde então, aqui na Sibéria é tarde já, já indo para a noite.